Fala pessoal, Shark Tuchinara chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês aí de casa Que o padrinho do canal está no ar, então ajude o tubarão a fugir da extinção E que também o nosso site está no ar, gente, então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha Ou o seu pôster do Cadê a Resistência, que esse mês de abril está em promoção aí 20% nos dois itens Tanto na camiseta quanto no pôster, e se você comprar a camiseta, leva o pôster de graça pra casa aí gente Então aproveite, é o mês de ajudar o tubarão aí, então por favor ajudem lá pessoal E hoje, quem está enviando o replay aí pra gente é o Traiage Cheio de Sal Rio E ele mandou assim pessoal, chance de ganhar boost mais Serene Disgrace é igual a GG mano É uma batalha aí em Ubers, ele mandou no Discord e foi aprovado pelo pessoal do Discord também Então Traiage, muito obrigado aí pelo seu replay e bora ver mano A chance de ganhar boost mais o Serene Disgrace, bora O Traiage aqui é o cara aqui de baixo, trazendo um time de Marshadow, Smyrgle, Mance, Arceus, Alguma Coisa, Feromosa e Shaming Sky Contra o time aí do Cronos 5-1-2, de Primal Groudon, Marshadow, Primal Kyogre, Zernia, Zygarde e Lugia Então vamos dar um play music off, começa aí o Smyrgle contra o Primal Groudon Desolate Land, a forma Primal já em ação, Sporce aí botando o Primal Groudon pra dormir E agora vai trocar pro Kyogre e o Smyrgle vai dar um Stick Web justo Pra deixar o time dele mais lento, vai Starrox também, o Arge Pussy vai derrubar o Smyrgle direto no Sash Tox Spikes também vão ser setados e o Smyrgle agora vai acabar com o Smyrgle, setou 3 Hazards aí Mano, muito bom, entra a Feromosa, dá a Focus Blast, não é o TGKO no Kyogre que vai derrubar a Feromosa também no Focus Slash aí Agora mais um Focus Blast, vai errar o Kyogre que agora vai dar o Ice Beam e matar a Feromosa Nesse turno, entra o Shaming, Sky, dá-se de Flare, mata o Kyogre e derruba esse bicho já Entra agora o Lugia que não liga muito pro Shaming, vai errar o Air Slash e o Roost vai devolver o Mutisqueio aí do Lugia Air Slash vai sair, vai flinchar o Lugia, o que é muito bom e o Leftovers vai curar um pouquinho ele Mais um Air Slash, 21% e vai flinchar o Lugia, ok Você vai derrubar o Lugia no flincho, é sério, é sério isso, velho Mentira, mano Porque se o Lugia tivesse um golpe ali, tipo, voador, já era o Shaming, mano, uma só Eu não acredito que ele vai flinchar o Lugia da morte Não, agora deu o Roost, nossa, vai demorar demais então pro Shaming derrubar esse Lugia Porque o Lugia é muito gordinho e tá tomando nada Tipo, nada mesmo, velho, Air Slash mais uma vez Vai flinchar mais uma vez O Lugia tá inteirão, 21%, vai flinchar, meu Deus do céu Vai ser, atenção, deu crítica agora E flinchou, putz, bem do turno que precisava Porque agora o Air Slash mata o Lugia O Minius Wind vai matar o Lugia e vai ganhar o Boost, LOL Velho do céu, aí é mancada Aí é super mancada, velho Nossa, vai dar o Air Slash muito forte e agora o Zernes vai cair pra mais um se acertar Vai dar o Dezenglin e vai matar o Zernes, muito bom garantido de derrubar Entra o Marshadow agora em campo que vai ser mais lento do que o Shaming depois do Cheekweb e do Boost Dezenglin vai sair e já era o Marshadow Entra em campo o Primal Groudon que tá dormindo Agora o Shaming vai dar um Seed Flare Vai acertar e matar ele numa só maravilha Só falta o Zygarde, mano Será que o Zygarde sobrevive? Provavelmente sobreviva Vamos ver, Seed Flare vai sair, dá um bom dano nele Vai baixar a espécie de defesa que é muito bom e ele vai dar o Glare de volta Mas nessa altura do jogo Eu não acho que importa, velho Porque ele vai virar o Fador Recuperar um pouco da vida, mano, mas se acertar mais um golpe Quem acertou vai matar ele E vai ser GG, velho Nossa Senhora, gostei, mano Muito bom Eu não esperava o Minions Wind Porque o Minions Wind é um daqueles golpes assim Que são bem fraquinhos Mas que tem 10% de chance de boostar todos os estágios, tá ligado? E como o Shaming tem o Serene Gracie Ele tem 20% de chance de pegar o boost E ele acabou pegando no último turno que ele matou o Luger, velho Muito bom mesmo, velho Então, Trashio, muito obrigado aí pela sua batalha E, pessoal, essa foi mais Batalha Fantástica De um Fantástico Treinador Pokémon E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri